Além de tudo está muito caro, além de comprarmos, além da gasolina, além do gás, comida, tudo isso, nós temos, antes de tudo, um combate gigantesco, uma luta desleal, porque parece gelo, né? Parece gelo, enxugar gelo, parece dessa forma, que é bandido por cima de bandido, aparece ladrão em cada esquina, e olha, para você ter ideia, um criminoso rende trabalhadores e rouba três celulares. Isso aconteceu lá no bairro Vermelha, os trabalhadores estavam no meio da rua quando foram abordados. Você imagina, um pai de família, passa o dia no sol e vem uma carnice, um lixo humano desse, que eu, sinceramente, eu não consigo ter palavras para dizer o que esse indivíduo deveria ter na vida. Eu acho que até a colocação que eu fiz poderia ser um pouco diferente, se é que me entende. Vamos embora, por favor, joga na tela. Vejam só o tamanho da audácia desse assaltante, utilizando o que parece ser uma arma de fogo, pilotando uma motocicleta. Esse criminoso chegou e assaltou três profissionais que estavam trabalhando próximo a uma residência, ao lado de um porte, parecendo ser profissionais de internet, telefone. É o seguinte, nós temos imagens passadas pela polícia civil. Esse assalto aconteceu na rua Firmino Pires, bairro Vermelha, zona sul de Teresina. O criminoso chegou e, sem maiores, abordou os três, levando celulares e outros objetos. A polícia nos procurou para que nós passássemos a divulgar o vídeo na tentativa de localizar este homem. E mais, parece que ele está atuando ainda. Não foi só um assalto, não. Outro detalhe importante é que a polícia enfatiza sempre em situações de assaltos. Nunca reagir. Os três trabalhadores fizeram certo, não reagindo. Porque um ou todos eles poderiam ter sofrido um tiro e acabado morrendo. Essa situação aconteceu hoje por volta das 10h20 da manhã, ali na rua Firmino Pires, bairro Vermelho. O cidadão se encontrava trabalhando na empresa de operadora da internet. E esse indivíduo chegou, fez abordagem, uma vez armado de arma de fogo. E levou os três celulares dos cidadãos, afrontando, não está respeitando mais nem quem está trabalhando. Os cidadãos procuraram a delegacia do terceiro distrito para narrar. Nós conseguimos essas imagens e a gente está pedindo apoio mais uma vez da imprensa, da população. Se for possível se identificar, se conhecer esse indivíduo, é fazer um contato com 988-488747, é o número do zap. As informações vão ficar instingidas, com certeza, a gente identificando esse indivíduo, está praticando. A gente já tem outras informações, a gente está praticando outros roubos na nossa área. E com certeza, com o apoio da população, nos ajudando, com certeza, nós vamos identificar ele. E com certeza, nós vamos pedir a prisão preventiva desse indivíduo que está praticando crime aqui na nossa área.